Opa, tudo bem com você? Muitas pessoas me pediram indicações de AirPods na cor preta e eu tive certa dificuldade em achar algum que eu pudesse indicar com segurança. Porém o site AirPods entrou em contato comigo e enviou este produto para testar. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer, beleza? São os fones i500 Blackpods. Eu vou te falar uma coisa, a qualidade é impressionante. E são os fones com melhor grave e melhor microfone que eu já testei até hoje. E tem outras cores também. Então nesse vídeo eu vou mostrar todas as funcionalidades e características e vou te mostrar o produto em geral, a qualidade da conexão, o sensor de detecção de uso, as funcionalidades dos toques, te falar sobre a bateria, qualidade do microfone e do som. Vou dar também a minha opinião em relação aos outros produtos que eu já testei aqui no canal. E no final eu vou falar sobre o preço e um cupom de 20% de desconto para usar no site AirPods. Então já curte esse vídeo, que assim você ajuda bastante o canal. Inscreva-se ativando o sininho e comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida. Bom, essa aqui é a caixa que ele vem. Eu estava acostumado com a forma padrão dos outros fones. Este aqui tem uma qualidade de embalagem e forma de apresentação bem superior, tá? Ele vem com plástico aqui em volta, mas eu já retirei. E vem também com esses brindes, que é um saquinho para transporte. E os brindes de silicone, que é a capinha de silicone, a alça para o pescoço e uma capinha para os fones. Então vamos ver como ele vem por dentro. Veja a qualidade da construção da embalagem. Aqui na lateral vem com o cabo. Aqui também é do mesmo formato dos iPhones, só que é um cabo mais curto. Aqui os fones. E aqui embaixo, o manual também. É o mesmo manual dos outros fones, tá? Também em inglês. Então aqui, vamos tirar esse plástico em volta dele. Este aqui é o preto brilhoso, é bem bonito mesmo. Ele possui exatamente o mesmo tamanho dos AirPods originais da Apple. E apresenta as escritas também. Podem um pouco apagadas na case, até por ser preto, um pouco mais difícil de ver. E também, tem as escritas nos fones, igual dos originais. Também um pouco mais difícil de ver pela cor do fone ser preto. A qualidade de construção é muito boa. Veja os fones. Bom, a qualidade de conexão também é surpreendente. Quando eu digo qualidade de conexão, é a velocidade de conexão e a manutenção dela. Ou seja, não perder a conexão com o dispositivo e nem o pareamento entre os fones. Então vamos fazer aqui a primeira conexão. Abrir a case. Não são seus AirPods. Clique em conectar. E seguro o botão traseiro. Ok. Conectado. Então eu vou fechar, ele vai desconectar. E eu vou abrir e retirar os fones rapidamente e fechar. E ele também já está conectado e pareado os dois lados. É possível também utilizar apenas um dos lados, tá? E aí quando eu retirar o outro, ele pareia rapidamente sem nenhum problema. E este modelo não apresenta nenhuma opção de configuração aqui, ok? Então vamos para as funcionalidades. Vou colocar uma música. Então ele está funcionando, tocando nos dois fones. Então vamos fazer o teste de detecção de uso. Coloquei dentro do ouvido. Retirei. Pausou. Coloquei de novo. Deu play. O lado direito. Retiro. Ele pausa. Coloco de novo. Ele dá play. Reparem na velocidade em que ele dá play e pausa a música, tá? Olha o tanto que é rápida essa detecção de uso dele. Bem rápido mesmo, tá? Bom, quanto aos toques, vamos começar aqui para o lado esquerdo. Ele tem as quatro funções, tá? Que é de chamar a Siri, play, pause, retornar a música e avançar a música. Então eu vou dar o play na música. E o lado esquerdo, dois toques, ele vai chamar a Siri. Chamou a Siri. Três toques, ele vai retornar a música. E agora no lado direito. Dois toques, ele vai pausar. E dois toques, tá aprendendo a música. E três toques, avançar a música. Beleza? E para atender ligação, basta dois toques em qualquer dos lados. E para desligar, mais dois toques. A bateria tem uma autonomia de em torno de três horas e meia de uso contínuo, tá? Mas depende da altura que se ouve, é claro. Demora em torno de 60 minutos para carregar a case e 50 minutos para carregar os fones. A qualidade do som também é muito boa, tá? Comparável com os melhores fones que eu já testei aqui. Com a melhora considerável no grave. Dá uma olhada na nota que eu dei na minha tabela comparativa, tá? O link vai estar logo abaixo aqui na descrição. Quanto ao microfone, para mim aqui foi o maior ganho desses fones, tá? Eu tinha falado que o que faltava para essas réplicas era um microfone de qualidade. E esse aqui conseguiu entregar isso muito bem. Dá uma olhada na gravação de áudio que eu fiz utilizando esses fones. E sem edição nenhuma, tá? Inclusive no volume. Porque vai estar bem mais baixo do que o restante desse vídeo. Essa é uma gravação feita utilizando os fones i500TWS do site EarPods. Assim você pode avaliar a qualidade do microfone. Esse áudio não tem nenhuma edição para que isso não interfira no seu julgamento da qualidade dele. Apesar de ainda não ser perfeito, melhorou bastante com relação aos outros modelos que eu já testei, tá? Então em resumo, esses fones tem as mesmas funcionalidades do i9000 e do SkyPods, mas com uma qualidade bem superior. Para subir no meu ranking faltou apenas as funcionalidades de renomear, configurar os toques e controle de volume. Senão certamente eles iriam superar os outros modelos, beleza? E caso você tenha interesse nesses AirPods, não se esqueça de usar o cupom de 20% de desconto, o EP20. Aqui na descrição estarão todos os links citados nesse vídeo, junto com o link desses fones também, beleza? Então, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo que eu respondo a todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.